Fala Elite! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Social Media de Elite. É o melhor canal de social media de todo o YouTube, onde você vai entrar e vai realmente aprender na prática com quem entende do assunto. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre 10 dicas de como vender os seus serviços como social media. Então já vai pegando aí sua caneca de café, vai se sentindo à vontade, vai ficando tranquilo, chega mais e vamos nessa, tá? Roda a vinheta aí, editor! Bom, no vídeo de hoje eu vou te entregar 10 dicas de ouro para você se transformar realmente num vendedor de serviços de social media. E antes de tudo eu já vou logo te adiantando. Para você vender serviços de social media você precisa ser uma autoridade, as pessoas precisam te enxergar como uma autoridade. Vamos supor que o empresário está lá, ele quer contratar alguém para poder cuidar das redes sociais dele e ele só vai confiar em alguém que cuide das redes sociais da empresa dele, que é o negócio da vida dele, o sonho da vida dele, se você realmente conseguir passar uma autoridade. Mas antes de tudo você tem que entender que a autoridade ela é percebida. Como assim, Valter, a autoridade é percebida? As pessoas entram no seu perfil do Instagram, elas acessam o seu portfólio, elas veem você falando, talvez em uma live, qualquer coisa nesse sentido, e elas começam a perceber a autoridade em você. Então a autoridade ela é sim percebida, mas existem algumas estratégias para você conquistar a autoridade, como por exemplo, publicar mais conteúdos. A partir do momento que você começa a publicar mais conteúdos no seu próprio Instagram, você acaba se tornando uma autoridade aos olhos de quem vê. E até porque quando a gente decide comprar alguma coisa, a gente fica namorando aquela coisa nas redes sociais. É a mesma coisa de você. Você quando quer comprar um hambúrguer no iFood, por exemplo, você olha qual é o nome da hamburgueria e fica ali entrando na hamburgueria para ver, no caso, se ela realmente atende as suas expectativas, algo nesse sentido. E não é diferente com o seu cliente. Quando você diz, por exemplo, que vai, enfim, cuidar das redes sociais dele, ele quer entender se você realmente entende daquilo. E a partir do momento que você gera mais conteúdo, você prova por A mais B que você sabe do que você está falando, que você domina aquele tema, que você domina aquele assunto. Então a autoridade, ela é percebida. E a autoridade, ela tem um caminho muito simples. O caminho da autoridade é o seguinte. Primeiro você publica, publica sem intenção, publica, gera conteúdo. Gera valor para as pessoas. Transforma, ajuda de verdade. E depois você se transforma em uma referência. Volta, o que é ser referência? É quando as pessoas começam a acessar o seu perfil para ver uma informação, para analisar se você falou sobre determinada coisa. E por fim, você se torna uma autoridade. Quando você se torna uma autoridade, você falou, a água parou. Todo mundo vai olhar para você e vai falar assim, ah, é isso mesmo, é esse cara que eu queria comprar, é esse cara que eu queria contratar. Era essa mina que eu precisava para a minha empresa, para o meu negócio crescer. Então essa autoridade, ela é percebida. E qualquer movimento que você faça para poder aumentar a percepção dessa autoridade, é super válido. Então eu trouxe aqui 10 dicas, vamos logo para a nossa primeira dica. A primeira dica já é logo direta. O que fazer para se tornar uma autoridade? Anota tudo aí, porque essas dicas são realmente ouro e você vai precisar usar elas. Gere mais conteúdo autoral. Valter, o que é esse conteúdo autoral? É quando você produz o conteúdo. Nós vivemos num mundo cheio de cópias ali no Instagram, onde a gente fica copiando o conteúdo dos outros, né? Algumas pessoas ficam copiando o conteúdo dos outros, e acaba que todos os perfis ficam a mesma coisa. Se torna um monte de a mesma coisa, tá ligado? Tipo, não tem mudança nenhuma, tá todo mundo saindo da mesma coisa. Então o ideal é que você gere mais conteúdos autorais que saiam da sua cabeça estratégias tuas. Invista nas suas próprias redes sociais. Isso também é muito importante. Como assim, Valter, investir nas minhas próprias redes sociais? Crie vários canais e comece a alimentar esses canais. Eu até gosto de usar a seguinte analogia. Gente, cliente não é casamento. Então um cliente vai te abandonar. O único cliente que não te abandona é você mesmo. E é o único que te gera rentabilidade, que vai fazer com que outras pessoas comprem de você. Apresente cases de sucesso no seu Instagram. Sabe qualquer coisinha que você fez ali, que deu muito certo? É, publica, posta stories. Ah, fez um convite de aniversário pra sua prima. Perguntei, gostou? Ela falou, pô, adorei, gostei muito. Tira, print e posta nos stories. Isso vai fazer com que outras pessoas sintam mais segurança de comprar de você. E por último, prova social no feed. Cara, faz uns posts legais, cria um contexto. Talvez faça um carrossel, falando bem assim. E foi assim que ele aumentou o faturamento em tantos porcentes. Passa o carrossel. Aí você explica um pouco da história daquela empresa e fala que ela fechou o contrato com você. Vocês aplicaram uma estratégia juntos e cresceram muito. Então, essa prova social no feed, ela também vai te dar muita autoridade. Dica 2. Defina o nicho que você mais tem habilidade. Existe uma estratégia chamada Low Hanging Fruits. O que significa essa estratégia? As frutas mais fáceis de colher. Vamos supor que você goste muito de hambúrguer. O fato de gostar muito de hambúrguer, por exemplo, vai te ajudar a construir conteúdos para a hamburgueria. Então, se tem uma dica que vai te ajudar muito a vender serviços de social media, é você iniciar tentando oferecer os seus serviços para aqueles nichos que você tem realmente uma conexão, sabe? Um apreço maior. E como que funciona nicho, Valter? Nicho é assim. Primeiro que você tem que entender que existe o mercado. Dentro do mercado existe um nicho, tá? E dentro desse nicho existe um subnicho. Só para você entender essas nomenclaturas. Se eu pudesse usar aqui de exemplo, por exemplo, um mercado, gastronomia, um nicho, hamburgueria, um subnicho, hamburgueria artesanal. É importante você entender isso porque aí você vai conseguir prospectar clientes, né? Vender seus serviços para clientes de forma mais fácil. Então, quando você mira alguns clientes que você realmente já tem um apreço para aquele tema, já consegue criar conteúdo de forma mais fácil, fica mais fácil até do cliente te entender. Eu não estou dizendo aqui para você nichar e atender só uma hamburgueria. Não. Eu estou falando aqui. É mais fácil você fechar clientes que vocês entendem do mercado, entendem do assunto, tá? Até mesmo na hora da abordagem vai ser muito mais fácil. Você vai se sentir bem mais confortável. E, Valter, como é que eu posso identificar que esse nicho é um nicho legal para eu ir lá e prospectar? A primeira coisa que você tem que entender é, é alguma coisa que você curte fazer? É um nicho que você adoraria criar conteúdo? É um nicho que você gosta de verdade? Não porque você quer ganhar uma grama daquela empresa? Então, pensa um pouco nessas perguntas e vai fundo. Se você olhar e se identificar com um determinado nicho, começa por ele, prospectar por ele, oferecendo para os clientes que atuam nesse nicho que eu acho que vai ser muito mais fácil de você fechar pelo conforto que você vai sentir. Dica 3. Prepare um diagnóstico na hora que você for fazer suas prospecções. Valter, por que preparar um diagnóstico? Vamos lá. Quando você vai prospectar um cliente, você não pode sair só mandando mensagem para todo mundo. Vocês que estão me assistindo aí, né? Enfim, se você não se enquadra nesse cenário, não fique incomodado. Mas a maioria de vocês costumam mandar mensagem de prospecção padrão para milhares de pessoas. E, gente, desculpa, mas só que se você faz uma coisa dessa, a pessoa já percebe que é uma mensagem automática. Ela nem olha, nem dá ideia. Então, o ideal é que você realmente faça contatos individualizados. Então, o ideal é que quando você marcar ali uma reunião, que você conversar com essas pessoas, você conseguir uma abertura para conversar, fale sobre montar uma análise, sobre montar umas ideias, um documento de ideias, que você quer se reunir para poder dar algumas ideias, porque isso gera muito valor. Então, na hora que você vai se reunir ali com o cliente, você tem que ir meio que com uma proposta, sabe? Tipo, com alguma coisa que ele vai entender quais são as suas intenções com a empresa. O que você pretende fazer para poder gerar um bom resultado, beleza? A primeira coisa que eu preciso que você saiba é que você precisa mostrar os pontos de fragilidade do cliente. Quando você fecha, talvez, uma proposta, uma análise, você vai conversar com o cliente, você senta de frente com ele, você vai precisar, normalmente, mostrar o que ele está errando e gerar soluções. O importante também é dar ideia. Se você não dar ideia, cara, infelizmente, aquela reunião não vai muito para frente, porque o cliente quer realmente que essa reunião seja algo mais consultivo. O que é consultivo? Uma reunião que tenha uma carga de ideias, uma carga de soluções, tá? Dica 4. Às vezes, você precisa oferecer para os seus conhecidos. Bom, vamos lá. O que isso quer dizer? Quando você está nessa jornada de conquistar os seus primeiros clientes, tentando vender seus serviços de social media, às vezes, todo mundo que está ao seu redor pode te indicar um cliente. Sempre tem aquela pessoa que tem um amigo empresário que vai virar e vai falar assim, poxa, precisava muito melhorar os resultados da minha empresa. E se você consegue colocar na cabeça das pessoas que você trabalha com social media, eles vão virar e vão falar assim, pô, fala com fulano. Então, quando eu digo para vocês, por exemplo, está assistindo esse vídeo, posta stories e me marca. Posta lá no Instagram e me marca. Fala, arroba social media de elite, aprimorando meus conhecimentos, para que as pessoas ao seu redor, que assistem os seus stories, para elas entenderem que você está se especializando naquilo que você realmente quer aquilo para a sua vida. E assim, elas vão acabar até te indicando mais clientes. Dica 5. Procure um contato pessoal. Muita gente comete o seguinte erro. Vamos supor que você vai tentar prospectar uma empresa, um consultório dentário, né? Ou doutológico. Aí você vai entrar no Google, pesquisa o consultório, vai lá, vê toda a rede dele, liga no consultório e manda mensagem no Instagram, se for mandar, para o consultório. Só que dentro do site que você mesmo achou, você já vai achar uma aba de equipe, talvez o dono do consultório, o cara que é o dono da parada. E aí você vai lá, pesquisando no Instagram ou no LinkedIn ou qualquer outro lugar, você consegue, às vezes, ter um contato direto com esse cliente, direto com esse possível cliente. E é muito mais fácil você conversar direto com ele, do que ainda tem que passar por várias etapas de atendente, de secretário, de um monte de coisa, para poder oferecer um produto, tá? Então, cada vez mais, a dica é, cada vez mais, tente se aproximar do dono da empresa, tá? Tente um contato cada vez mais pessoal. Dica 6. Estude bem o cliente. Bom, como assim, Valter, estudar o cliente? Estudar o cenário, estudar o mercado, quem são os concorrentes dele, por exemplo, como que está a taxa de engajamento dele, o que que dá para melhorar ali naquela rede, mas leve informações, por exemplo, para o seu cliente que ele não sabe. Porque, por exemplo, uma coisa que você vive falando, ah, que Reels está entregando muito. Gente, quem não sabe disso, todo mundo já sabe disso. Está na hora de você levar uma análise, sabe? Ser mais analítico, levar uma coisa mais consistente para convencer esse cliente. Dica 7. Só mostre o preço no final da sua reunião na negociação. Se o seu cliente, tipo, no primeiro contato, não, mas você cobra quanto? Não, mas você fala, né? Porque eu tenho que analisar o seu caso, eu tenho que ver o que você precisa. É importante isso, por quê? Porque o preço, sem entender o valor, afugenta. Então, não sai falando preço sem primeiro entregar o valor que aquilo que você faz realmente tem. Dica 8. Mostre as ferramentas que você vai utilizar. O cliente precisa notar uma credibilidade, um profissionalismo em você. Então, quanto mais você abre um pouco ali do seu circuito estratégico, melhor é. Então, mostrar um pouco das ferramentas, as lógicas, as estratégias que você gosta de usar podem te ajudar muito a gerar credibilidade e o cliente querer fechar com você. Dica 9. Apresente os benefícios do seu serviço. Porque, por exemplo, muitos de vocês querem apresentar muito característica. Você quer falar bem assim, ah, porque o meu serviço é bom por isso, porque é isso, porque eu faço isso, eu faço tantos postos, eu faço... Apresente benefício, apresente o resultado que isso vai gerar. As pessoas vão para a academia para puxar ferro, não é porque ama puxar ferro, é porque quer ver o resultado final que isso vai dar. Então, é a mesma coisa do seu cliente. Quando ele resolve te contratar, ele quer um resultado, né? Ele quer saber um ponto final daquilo. Então, entregue benefícios. Se você focar em entregar só características, ele vai acabar pensando, pô, mas isso daqui, pô, fazer isso 3, 4 posts, isso aqui, pô, qualquer pessoa faz. Então, entregue benefício para ele sentir que cada vez mais você é exclusivo. E a dica 10 para você que vai vender seus serviços de social mídia é precifique por hora. É isso mesmo. Para basear o seu valor, você tem que precificar por hora. Antes de tudo, você tem que entender, pô, eu sou iniciante, sou intermediário, eu sou sênior, mais avançado. Entenda quanto custa a sua hora, tá? Esse cálculo não é muito difícil, mas eu vou meio que dar um spoiler para vocês. Uma pessoa que está começando agora, a hora dela está em volta de R$65 a R$70. Uma pessoa que já está no mercado vai estar entre R$90 a R$120. e alguém que é sênior, que é super avançado, já vai estar ali em torno de R$190, R$250. E aí, você sabendo quanto custa a sua hora, você vai precificar o projeto pelos dias mensais trabalhados e quantas horas por dia você vai precisar dedicar àquele projeto, tá? Valter, por que você está dizendo isso? Porque é o seguinte, o projeto, quando você fecha com o cliente, ele tem uma sequência de demandas, de coisas que ele precisa que você faça. Então, você precisa dividir bem o seu tempo entre todos os clientes que você atende para que você consiga entregar o resultado que você espera, né? Que você consiga fazer realmente aquilo que o seu cliente quer que você faça e que ele precisa que você faça. Então, é importante você fazer esse gerenciamento de tempo aí. Se eu posso te dar uma dica extra para fechar esse vídeo aqui, a dica extra seria o seguinte, é você criar um to do list com todas as suas rotinas, tudo o que você faz durante o dia para poder facilitar a sua gestão de tempo, beleza? E aí, você coloca a demanda e o horário na frente dessa demanda porque vai facilitar também para que você saiba quando tem que terminar uma demanda porque a próxima está para começar. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de deixar o seu like, é isso mesmo. Não deixe de se inscrever, não deixe de ativar o sininho para ser avisado de todos os vídeos que a gente postar aqui no canal. E lembrando, vai comentar aqui embaixo também um tema que você quer ver no canal. Às vezes você está aí, sei lá, dando uma hora, vacilando, e está esperando só, sei lá, uma sugestão para receber um vídeo que você muito precisava. E eu estou esperando temas também para eu poder gravar cada vez mais e gerar conteúdos para vocês, tá bom? É isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado e valeu! Nós somos a elite do mercado de social mídia. Até mais!